NÃO BRINQUE COM O FOGO Quem é que nunca ouviu esse conselho? Mas quem é que segue ele? Assim como pessoas, florestas acumulam sujeira. Agora é a hora da purificação. De queimar uma pilha gigantesca de madeira. Lidar com o fogo de uns 6 metros de altura exige uma preparação. Começa no dia anterior. Carregar mangueiras de segurança montanha abaixo. Garantir que tudo vai estar conectado e funcionando caso as coisas saiam do controle. É preciso treinar as pessoas a usar as mangueiras. Minha tarefa agora é cortar um pouco a grama do lugar para tirar os obstáculos que possam surgir na hora ali. Coisas que possam voar, faísca e queimar e atrapalhar as pessoas a se movimentar se o fogo sair do controle. Esse tipo de coisa. Claro. As coisas nem sempre funcionam. Por isso, é sempre bom se preparar. Criar psicologicamente. Criar a primeira chama. Criar a primeira chama. Que boas talentos fugirem do fogo. Um truque. Os camas feducais. O que os camas feducais. Em casa, a primeira chama de terceiro pra empresa Saturday, o composto de lançamento. É que, eles podem funcionar a outra única. Um truque chamado de li óculos à época. Olha que tocou. As magn Rollingала radial, você faz lenda na tonalidade do fogo. Você só pode observar, respeitar, cuidar e confiar. São horas e horas de paciência, observando os ritmos, os sons, as sensações. E quando você menos espera, aquela violência se dissolve. Agora parece um certo cansaço. Ou o embranquecimento e a transformação que vem com a idade. Ainda assim, você precisa esperar, cuidar, nutrir. Uma fagulha perdida pode causar outro incêndio. Mas, aquele fogo inicial, aquele desespero, tudo passou. Parece até decepcionante. Mas, outra coisa sempre surge. Até a próxima purificação. Tchau. 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 Tchau.